Salve massa, começando mais um vlogão galicaldense mineirão, não sei qual a rodada do mineiro, mas sei que o gato é em ganhar. Apresentação do Tardelli hoje para a torcida, terceira passagem do ídolo aqui pelo galão e tamo nem lá né. Se inscreve no canal, deixa o like e fica com o vlog aí, tamo junto rapaziada, é nóis. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pula esse porco! Boa! 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 Capético Mineiro! Jogamos ponta a escaria! Brilhamos com alegria! Música 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 Música